É o seguinte, eu vou depositar aqui ó, usando o cupom GOD, é claro, sem doleta. E eu vou usar esse dinheiro, usando o cupom GOD, sem doleta vira 140, pra pegar alguma coisa pro chat. A pena. Eu quero saber o que que vem com sem doleta e o chat vai falar pra mim. Saulão, a gente quer tal coisa. Se o chat mandar eu pegar alguma coisa impossível, o chat provavelmente mamará. Se o chat mandar eu pegar alguma coisa impossível, provavelmente o chat se darás bem. Pode ser uma AKCASE HARDENED pro chat? Bastante gente pedindo AKCASE HARDENED. Aqui ó, acreditado no cartão aqui já ó, a notificação do Nubank. Lembrando, use o cupom GOD pra ganhar 40% de bônus, uma AKCASE HARDENED. Agora chat, vocês escolhem AK de 95, AK de 105, AK de 120, AK de 160 ou AK de 232. Tem gente falando 95, tem gente falando 120, tem gente falando 105. Mano, eu vou no meio termo então, eu vou no meio termo, eu vou na de 105. E eu vou tentar ganhar ela com 1% de chance. Apenas. Pô, em 100 tentativas tem que vir uma, né? No curso online de matemática que eu fiz, quando você tem 1% 100 vezes, se torna 100%. Foi um curso que eu fiz no Kumon, Kumon, né? Não sei se é verdade, né? Não sei se é verdade. N.A. Kumon, é, pô. Nada a ver isso aí. Foi, pô, a professora online ensinou. Inclusive ela deu o exemplo do próprio csgol.net. Quando você tem 100 tentativas de 1%, a sua chance se torna 100%. Agora, se o Kumon mentiu, aí já não é mais culpa minha, tá? Kumon mentiu, Kumon mentiu. Fazer o quê? Mas, no Kumon também eu aprendi que é muito mais fácil a gente pegar com 10% do que com apenas 1. Ué. Talvez agora. É, porque 9 não é 10. Pra saber. Chate, vocês querem a de 230, né? Toma. É isso, chate! É isso, chate! Era essa que vocês queriam, não era? Era essa, chate! O Kumon estava correto! O Kumon estava correto! Era de 230 dólares! Depositamos 100, saímos com 230, usando o cupom GODI, pai. Que dá 40% de bônus e 100% de ferro. Cadê o som de fogos de artifício? Chama! Chegou aqui a AK. Ela veio nada mais, nada menos que testada em campo. Stat track, ou seja, ela vai contar os Nilbas que você matar. Ela vale 1.500 reais. A gente depositou 480. E o dólar sobe. E o dólar respira por aparelhos. Agora vamos ver a AK dentro do jogo. A gente depositou menos de 500. E recebemos uma AK de 1.500. Na verdade, recebemos não. O chat recebeu. Que não é minha, essa AK. AK é do chat. Eu não sei que seja Blue Jam. Não tem linhas miúdas nesse contrato nosso. Eu não sei que seja Blue Jam. Ela é minha. E aí o chat ganha essa AK. Eu não sei que seja Blue Jam. Ela é minha. Tá, vamos lá. Aí. Ah, não é Blue Jam. Mas tá linda, hein? Ué, cadê o jogo? Ué. Ué, crashou meu CS? Caralho, meu CS crashou, irmão. Vá aqui. Bora, agora a gente vai ver a AK do chat. Toma. Top. Quem quer essa AK de 1.500 reais? Daqui uma semaninha você vai deixar ela pra vocês aqui do chat e da Twitch, hein? Mano, é impressionante. Eu fiz uma live de... Em teoria, era pra ter mais gente assistindo a live sábado, domingo ou segunda. Na minha cabeça é sábado e domingo, né? Mas o engraçado é que segunda-feira a live tá lotando mais. Que doideira. Só agradece, irmão. Só amo vocês. É, porque o chat... Eu conheço o chat, velho. Certeza que sábado e domingo a galera tava na revoada. Chat baladeiro. Aqui temos dois tipos de pessoas na live. Três tipos, né? A galera que colou na live. A galera caseira. Bebe uma vodka em casa. Você tá na live do salão. Tranquilo. A galera da coleira. Que sábado e domingo é dia da patroa. Na rédea, na rédea. E a galera da farra, da cachaça, do barzinho, da balada, do carnaval. Bora, guys. Em cinco, quatro, três, dois, um. Toma. Tá bonita? Tá bonita ou não tá? Tá bonita. Nossa, pior que tá bonita mesmo. Tá bonita mesmo. Olha, caralho, quando o TR virar a caseira. Olha. Esse azul aqui, ó, tá bonito. Aqui em cima tem uma parte que tá meio cinzenta, mas tem uma parte dourada, uma mescla. Tá legal. Tá dando um tom de dourado. Sabe aquele banhado a ouro? Que não é ouro de verdade? Essa AK não é gold gem. É banhada gold gem. Só que já passou na chuva, já, né? Dois anos de uso. Aí ela tá mais pra cá do que pra lá. O local que tem mais dourado é no pente. Por quê? Porque no pente não se pega tanto, né? Agora em cima não se pega nem. É porque pega chuva, né? Pega chuva. O TR tava como lá? Trocando tiro na Dust. E aí, pega chuva. Já era. Descascou. Só eu que acho essa skin feia. Só você, irmão. Não tem como. Você pode falar. Pô, sua aluna não tá das melhores. Mas feia. Quer ver alguma coisa feia? Pronto. Pronto. Feia. Quer que essa AK fique mais bonita ainda? É só você olhar ela ao invés de dentro do jogo. No inventário. Pronto. Puta que AK. Caralho. Que AK pica, irmão. Ignora aqui, tá? Ignora aqui. Puta merda. Que AK maravilhosa. Essa AK é feia no inventário dos outros, irmão. É isso, chat. Ganhamos uma AK banhada a ouro. E com R$1.500 tu consegue banhar quantas AK tu quiser em ouro, viu? Eu só sei de uma coisa, tá? Cupom GOD no csgol.net. Fecha a pena. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri